Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Charnico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Olá, para você, muito bom dia. Estamos chegando com o Direto da Redação. Obrigado pela sua companhia. Estamos chegando nesta manhã com mais uma edição do Direto da Redação. Você que nos acompanha pelo canal 36.1 em HD ou também pelas nossas redes sociais, obrigado pela sua companhia. Seja muito bem-vindo, claro, à nossa programação. Quarta-feira de sol com muitas nuvens. Muitas nuvens nesta quarta-feira. A mínima fica em 11 e a máxima em 24 graus, segundo o site. Clima, tempo. Agosto é conhecido aí como muito vento, né, gente? Olha essas imagens aí do Jardim IP. Olha o vento aí para você ver. Tem também imagem lá do Alto da Serra. Olha a roupa no varal, gente. Olha como ela ficou aí com essa ventania dessa quarta-feira. Agosto tem muito vento, né? E também é um mês aí que a criançada aproveita para empinar, para soltar a pipa. Claro, lembrando, sem seróis, sem linha chilena, né, gente? Isso daí é muito perigoso. Também é considerado um crime. Tem que aproveitar os bons ventos aí para brincar, né? Mas para a dona de casa aí é complicado nessa ventania, né? Bom, gente, um imóvel desabitado localizado na rua Major Pantaleão foi vítima de furto. O ladrão arrombou o telhado do imóvel da casa e furtou toda a fiação. Essa questão de furto de fiação aqui em Andradas é uma coisa aí que sempre está acontecendo. Lembrando que comprar produto de furto é receptação e receptação também é um crime. Então tem que tomar cuidado com isso e se desconfiar aí, acionar a polícia. Bom, gente, o governador de Minas Gerais, segundo o site Oldapostos, Romeu Zema, estará em Poços de Caldas nessa quarta-feira. Zema passará também por outras cidades aqui da região, Botelhos e Divisa Nova. Em Poços de Caldas, Zema visitará a nova estrutura do teleférico. A visita do governador está programada para as 14 horas. Na sequência, vai disparar do anúncio de investimento da empresa Meteorique. Já em Botelhos, Zema estará por volta aí das 16 horas e 45 minutos, encontrará com o prefeito da cidade na Praça Gabriel Botelho. E depois, às 18h15, Zema se encontrará com o prefeito de Divisa Nova. Está aí a agenda do governador aqui na nossa região, aqui no sul de Minas. Bom, gente, Andradas terá, acontece em Andradas aí uma programação especial da Igreja Católica dos dias 13 a 20 de agosto. É a programação da Semana Nacional da Família, que tem como tema Família, Fonte de Vocação e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. A Semana Nacional da Família, a Paróquia de São Sebastião, divulgou a programação aí dessa semana, que conta aí com missas e tem também aí uma peregrinação aí ao Santuário de Santa Rita no dia 20, no domingo, às 14h30. Essa é a programação aí da Semana Família, divulgada pela Paróquia de São Sebastião. Bom, gente, a Polícia Civil prendeu dois suspeitos de matar um homem de 46 anos no dia 24 de julho, no bairro Cascatim, Poços de Caldas. Um dos acusados é um rapaz que levou quatro tiros no último final de semana e está internado. O outro foi encontrado escondido em uma casa no bairro Santa Rita. O delegado responsável pela investigação realizou uma coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira para falar sobre esse caso. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Agência Policial, de Inteligência Policial da Delegacia de Postos de Caldas, deu cumprimento na data de ontem a dois mandados de prisão temporária em razão de um homicídio ocorrido aqui na cidade no último dia 24 de junho. Iniciada a investigação, identificou-se que o homicídio ocorreu em frente a um ponto de drogas do bairro Cascatim, ali na rua José Pifer, sendo dois indivíduos que se aproximaram da vítima e efetuaram os disparos de arma de fogo. Os laudos periciais indicaram dois disparos, um frontal na região do tórax e o outro na região dorsal. Iniciada a investigação pela Agência de Inteligência Policial, angariou-se testemunha presencial dos fatos, que possibilitou tanto a qualificação quanto o reconhecimento de dois indivíduos suspeitos dos disparos. Assim, nós representamos por mandados de prisão temporária e devidamente decretada em decisão que saiu no final da tarde de ontem, nós efetuamos as diligências com o objetivo de dar cumprimento a esses mandados. No final da tarde, nós cumprimos um mandado de prisão temporária no bairro Santa Rita, próximo a um ponto de drogas, ali também do Mirante. E esse indivíduo de 29 anos, com diversas passagens por tráfico de drogas e crimes patrimoniais, confessou a participação, devidamente gravada, o seu interrogatório em sede policial, confessou a participação e também a dinâmica do evento criminoso. Ele alegou que um dia antes dos fatos, ele teria sido agredido, tanto pela vítima quanto pelo seu irmão. E assim, ao reportar essas agressões a um dos donos do ponto de drogas, ali do bairro Santa Rita, imediatamente se deslocaram para o bairro Cascatinha, já em posse da arma de fogo, e efetuaram os disparos. O segundo envolvido, de 36 anos de idade, também com diversas passagens por tráfico de drogas, crimes patrimoniais violentos, como roubo e também por homicídio, também foi preso na data de ontem, no hospital Santa Casa, e segundo o primeiro autor, de 29 anos, ele que teria efetuado os disparos de arma de fogo. Ele estava na Santa Casa em razão de ter sido vítima, alvejado por diversas vezes no último sábado, por um adolescente infrator, e essa arma de fogo utilizada pelo adolescente foi localizada pela polícia militar, e a investigação aponta, inclusive as próprias declarações de um dos envolvidos, que essa arma prendida no último sábado foi a arma utilizada para ceifar a vida da vítima no último dia 24 de junho. A conclusão desse inquérito policial será direcionada nesse sentido, com o objetivo de dirimir a motivação do crime. Tu me indica que pode ser uma motivação relacionada a uma disputa de bairros pelo tráfico de drogas, mas essas informações serão apresentadas apenas no relatório final. Nós temos agora um prazo de 30 dias do cumprimento dessas primeiras prisões, para então, eventualmente, pleitear-se uma prorrogação das prisões, ou até mesmo o relatório final com a prisão preventiva, mas, segundo as testemunhas presenciais, apenas dois envolvidos teriam participado, e as informações, tanto das testemunhas como de um dos investigados, se alinham aos laudos periciais, tanto de levantamento de local, quanto laudo de necropsia do médico legista. Eu estou ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, lembrando você que logo mais, às 15 horas, temos outro encontro, atualizando você das notícias desta quarta-feira. Tchau, tchau! Direto da redação, apoio! Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Charnico 275, ligue 37315679. Legenda Adriana Zanotto